Olha só, a menina que veio aqui pedir ajuda para construir a casa da tia dela, ela recebeu mais de 50 ligações, ela está até agora atendendo o telefone. Eu só tenho a agradecer a você. Um abraço, tchau! Fala Goiás, oferecimento a Fortaleza Magazine, crediário fácil é nosso compromisso. Faz na sua, faz Carrefour.